Neste vídeo, vou demonstrar como resolver o exercício de laboratório Detecting Threats and Vulnerabilities do curso da Cisco Cybersecurity Essentials. Neste exercício, vamos utilizar uma ferramenta chamada Nmap, que é uma aplicação open source utilizada para fazer um scan e descobrir problemas de segurança. A ferramenta Nmap vai determinar problemas com o sistema operativo, mas antes de começarmos, subscreve o canal. Se quiseres ver mais vídeos sobre sistemas operativos Linux e exercícios de cursos da Cisco, mete um gosto se este vídeo te ajudar e escreve nos comentários se tiveres alguma questão sobre o exercício, sistemas operativos Linux ou redes. E vamos começar por abrir o terminal. E neste momento, já deverá ter instalado no seu sistema a ferramenta Nmap. Eu já tenho instalado e então para executar, escrevemos Nmap, espaço, e vamos fazer Local Host, porque nós queremos que a ferramenta Nmap faça um scan ou Local Host. Fazemos Enter e a ferramenta verificou as primeiras 1024 portas TCP e verificou que a porta 22 e 23 de TCP está aberta, que é o serviço para SSH e o serviço Telnet. E agora vamos fazer um scan das portas UDP. Então escrevemos o comando sudo, espaço, Nmap, espaço, menos, S minúsculo e U maiúsculo, espaço e Local Host. Fazemos Enter. E podemos ver as portas UDP. Temos três portas abertas, 68, 631 e 5353, para estes serviços. Agora vamos utilizar a ferramenta Nmap outra vez, mas para verificar as vulnerabilidades que possam existir com a versão do sistema que temos instalado. Para isso escrevemos Nmap, espaço, menos, S minúsculo, V minúsculo, Diversion, espaço, Local Host. E fazemos Enter. Ele dá-nos aqui um pequeno relatório sobre os problemas que possam existir com esta versão e a informação que vemos neste relatório irá depender da versão do sistema operativo que tem instalado. Agora vamos fazer uma captura das SSH keys do sistema. Para isso escrevemos Nmap, espaço, menos, A maiúsculo, espaço, Local Host. E aguardamos um pouco. E temos aqui um pequeno relatório sobre as chaves SSH. Portanto, aqui no protocolo TCP, na porta 22, temos duas host keys para o SSH. Esta primeira, do RSA, e a segunda para o SEDSA. Portanto, utilizamos a ferramenta Nmap para correr alguns scripts que fazem uns scans específicos ao sistema para detectar possíveis vulnerabilidades. Se quiseres saber mais sobre a ferramenta Nmap, visite o site nmap.org. Agora, subscreve o canal. Se quiseres ver mais vídeos sobre exercícios de cursos da Cisco e sobre sistemas operativos Linux, mete um gosto se este vídeo te ajudou e deixa nos comentários se tivesses alguma questão sobre sistemas operativos Linux e vejo-te no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.